Congresso Saicom PT 2020 Online Boa tarde a todos. O meu nome é Ernesto Gonçalves e vou-vos apresentar a avaliação da capacidade de resolução de problemas no ensino pré-escolar, o caso do Programa Bioescola, Município de Lousada. O Programa Bioescola consiste numa oferta de educação ambiental e promoção da cultura científica, proporcionada pelo Município de Lousada a todas as escolas deste Conselho. Tem como objetivo incentivar o compromisso dos mais jovens para com as problemáticas ambientais e contindo conhecimentos, valores e responsabilidades para a proteção e conservação da natureza. No que diz respeito ao pré-escolar e devido ao facto de se poder trabalhar com os mesmos grupos de crianças ao longo do tempo, estudou-se a possibilidade de desenvolver trabalho que pudesse avaliar e medir a eficácia pedagógica do programa. Assim, em parceria com a Fundação Carlos de Gulbenkian e o seu programa Academias Gulbenkian do Conhecimento, iremos implementar a metodologia experimental Resolução de Problemas do Oli, que compreende o teste individual com respostas abertas sobre seis situações-problema padronizadas, retratando situações do quotidiano e com recurso a suporte visual. Deste modo, é avaliada a capacidade das crianças em resolver os problemas apresentados. O método experimental Resolução de Problemas do Oli procurará avaliar o desenvolvimento de cerca de 75 crianças de quatro escolas distintas, incluindo grupos de crianças já intervencionadas e grupos de controle sem qualquer tipo de contacto com as atividades do programa. Com este estudo, pretende-se avaliar se a intervenção pedagógica ambiental em contexto escolar gera um maior desenvolvimento cognitivo, uma agregação de competências emocionais, a resolução de problemas e, de forma geral, se contribui para o desenvolvimento de um conjunto de competências que refletem um maior envolvimento social e autoregulação por parte da criança. Com o surgimento da pandemia de Covid-19 e a mudança de paradigma escolar, devido às situações de confinamento e restrições de acesso ao meio escolar por parte das crianças, o programa Bioscola teve de se adaptar. Tendo em conta a impossibilidade de implementação do método do Oli presencialmente, houve necessidade de modificar a metodologia em questão e de adaptar o programa para continuar a estimular o público-alvo e compreender-se efetivamente há uma mudança na capacidade de resolução de problemas. Para tal, procedemos à criação do canal Bioscola, presente na plataforma YouTube. Nela podemos continuar a divulgar e promover vídeos de educação ambiental, seguindo o plano e orientações curriculares do programa anual do pré-escolar. Após a visualização, pedimos aos encarregados de educação que avaliem de que forma o programa teve impacto nos seus educandos através de inquéritos disponíveis no final dos vídeos. Obviamente que esta e outras formas de monitorização do programa são uma adaptação a esta nova realidade e estes mecanismos de monitorização não substituem de maneira integral o mecanismo anteriormente proposto, mas são adaptações ponderadas e deliberadas em conjunto com a equipa de validação do projeto, sendo no imediato a solução passível de ser implementada. Vivemos tempos de mudança e adaptação e preparamos o presente para que no próximo ano letivo, 2020-2021, possamos, com base no trabalho já realizado e compilado, analisar os respectivos resultados e utilizar os dados recolhidos para melhorar a metodologia do método do bolo. Isto permitiu-nos-á obter resultados mais robustos e que permitirão testar e perceber se, efetivamente, se verifica um maior desenvolvimento cognitivo relativamente às competências emocionais, mais especificamente quanto à resolução de problemas. Esta aflição possibilitará que, de uma forma geral, este programa contribua para um maior envolvimento social e auto-regulação por parte da criança.